Obrigado, meu Deus! Vocês sentiram a minha falta? Sim! Eu também. Coisas agitadas esses dias, né? Por aqui. Olha só, churrasco, troca, date. Tá faltando alguma coisa? O Túnel tá muito cheio. Tá com vocês, né? Túnel, é o nosso parceiro. A minha troca tá faltando. Ô, Dani. Pediu tanto pro Bruno vir. Fiquei tão triste. Poxa, amiga. Fiquei muito, porque tudo era Bruno. Bruno, cabelinho de anjo. Quero muito. A hora que ele abriu esse negócio aí, o Túnel, eu falei, gente, vai ser agora. Vai ser agora! Agora! Nada! Assim, ele cumprimentou duas pessoas. Eu achei que ele ia chegar, me dar um beijo. Eu tava na espera, tá? Mas, como sempre, tão fazendo a curva. A Dani é muito sincera, né? Ela ficou um pouco chateada. Mas, normal, ela releva rápido. Então, não leva muito pro coração, não. Liza, quem foi um bom anfitrião pro amigo do seu boy? Cara, a Lari recepcionou ele muito bem, né? Aquela coisa. Cara, ela é do bem. Eu não esperava nada menos do que isso da Larissa. Não, assim, porque eu acho que você tava numa coisa meio... Ai, entre apóstolos. Paulo, Pedro, Matheus, tudo faço, não sei. Aí, chegou um Bruno... Eu nem gosto de louro. Eu gosto de moreno. Mas não pareceu. Você não gosta de louro? Não gosta de daltônica, que nem ele também. Falaram que gosta de louro. Falaram que gosta de loura. Aí, quando ele chegou, eu falei, não, tu não gosta de moreno. Ele, não, mas é só daltônica. Eu falei, ai, então... Tá larica. Tá larica, Dani? Não, eu tava... Sabe quando você quer o anjinho, o cabelo do anjo, Bruninho aqui, Bruninho aqui? Aí, mal chega, gata, já... Não, não foi assim, não. Ficou nervosa, né? O que você achou, Paulo, da recepção? Ah, eu achei legal. É bacana a parte dela recepcionar o convidado. Claro. Achei justo. Há uma zoeira ali de... Calarica e tal. Mas eu acho que não foi muito isso que aconteceu, não. Foi o interesse do Bruno, o Bruno ficou com ela, e a Lari não teve a intenção de passar à frente de ninguém nessa questão. Mas o Bruno tava bem solto, tá? Ninguém foi pra cima de ninguém. Ele tava bem... Ah, então a culpa foi do Bruno. E lá na grafite a culpa foi sua também, Vini? Caralho! Não, lá a recepção é... Tranquila. É tranquila. Todo mundo sabe como é que é do outro lado. Me dá desculpas. E aí, Thaís, me conta. Ai, até que enfim. Deu um passeio, tava louca pra ir. Me fala do Guto. Nem esperava mais. Ele me surpreendeu. Gostou? Escolhi a melhor pessoa possível. Ai, que dói! Fiquei apaixonada. Ai, eu fiquei sabendo. Voltei super feliz, super animada, querendo... Um pouquinho mais. Gostei das fofocas, tá? Vou recolher mais informações pela vizinhança. Aguardem movimentos. Que a qualquer momento... Pode apitar. Ai, que delícia! Tô pronta! Beijo! 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 Bota linda. Tchau, beijos! Beijo! 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 A gente vai falar da sua bota hoje. Ai, que recepção maravilhosa! Muito amor, hein? Bota linda. A gente achou que foi vir de bola. A fala da minha bota, é. Beijo! E esse churrasco? Maravilhoso. Atrações, rabas, trocas de casal, dates. Quero saber. Estava bom demais. Gostou, Betina. Que delícia. E aí, Bruno? Passeou, né? Foi uma passeada. Como foi a recepção lá? Foi iradíssima. Confesso que cheguei lá com frio na barriga, né? Toda situação. Mas todo mundo me recebeu bem pra caramba. Pô, a gente conseguiu botar muita brincadeira daqui e lá. Esses são seus highlights, a brincadeira. As brincadeiras, os jogos. Mas, Bruno, sempre muito bonzinho. Trouxe até encomendas, né, Guto? Pois é. Você ganhou presentes? Recebi um beijo maravilhoso, cheiroso. Tô apaixonada. Essa mulher não sai da minha cabeça. Eu achei muito romântico. Eu achei também, né? Queria até te perguntar. Tá de boa, né? Não, tá super de boa. Tô amando essa conexão entre as duas casas. Eu vim pra isso, pra mostrar que o poliamor também é amor. E a gente tá se conectando perto e longe. Perto e longe, né? Bom, mas apesar de vocês já estarem vivendo o invivível, e o vivível mais que vivível, sempre dá pra gente melhorar. Isso aí. Então vamos meter um shipper! Vamos? Meu amigo túnel, quem vai ser o shipper de hoje? Fala! E aí? Missões, hein? Missões, hein? Missões, essa casa tem bastante gente interessante. Mas convivendo, a gente consegue ver o que a nossa amiga gosta? Não. Eu teria duas opções. Tá. A Lari é bi. A Vicky seria minha opção de menina. Acho que a Lari gosta do jeito dela. E de menino terceiro, o Bruno. E de menino terceiro, o Bruno. uspera házaIR. A Vicky também tiver batalha de была de era. Soa qualificação, o diabetes pequeno canала? Atro. geralmente, pra gente com look w postar pra vida